Se você não me conhece, eu sou Fátima Borges Silva e este é o meu canal do YouTube. Hoje eu vou estar fazendo para vocês um tutorial um pouco diferente, principalmente pessoal que vive me pedindo, Fátima me ajuda a fazer o meu canal do YouTube, bombar, ser o melhor YouTuber, como eu faço para conseguir ganhar mais dinheiro. Então essa vai ser uma forma de você ganhar dinheiro divulgando produtos, você ser contratado por algumas empresas para vender produtos em empresas grandes. Então você vai entrar no site, o meu já está praticamente aberto, um site que chama famibite.com, eu vou deixar o link aí, e nesse site vai ter várias empresas interessadas em pessoas, em YouTubers que tenham aí canais para divulgar os produtos delas. E você vai entrar e vai clicar e vai fazer repostas, para sempre ter oferecendo o seu serviço, dizendo o que pode fazer, e você pode estar fazendo que tipos de canais do YouTube pode estar, que tipos de vídeo você pode estar fazendo no YouTube para estar divulgando esse produto. E aí, rapidinho depois, você está entrando em contato com você, e falando comigo, e fechando o contrário, vai dar para você ganhar dinheiro. E aí, ele vai abrir aqui, que não para de propostas, como o meu SUS geralmente, o SAI, que fala sobre saúde, as propostas que eu vou estar recebendo, geralmente é mais boa isso. O site é em inglês, você tem que clicar em traduzir no Google, mas é simples, você traduzir o site, e depois você vai estar escolhendo as empresas, e vai estar dando para você, olha, essa empresa, para você divulgar esse produto, ela vai pagar de 250 a 500 dólares. Vai depender aí da sua proposta. Então, empresas muito boas, para de repente, você está trabalhando, olha, essa aqui é linha de moda masculina, olha aqui, cosméticos, cosméticos, que como o meu é para essa área de beleza, saúde, é o que vai mais aparecer para mim, celulares. Então, eles podem até mandar o produto para você, para você divulgar, entendeu? Aparecer você abrindo a caixa, mostrando o produto, como vocês já viram em muitos vídeos assim, tá? Gente, é muito legal. Eu já me cadastrei, já estou recebendo aí respostas de algumas propostas. Se você está afim de aí fazer o seu canal bombar, entra, faz seu cadastro, manda as propostas, faça a caixa, escreve legal, e que você vai ver o resultado. Então, se você gostou, pega o link aí embaixo, na descrição do vídeo, entra, se cadastra, e aí dentro dele aqui, você vai arrumar outras coisas que você pode ganhar pontos e trocar por alguns produtos super interessantes. Não sei se eu consigo abrir aqui. Tá vendo? Olha lá, recompensas, que aí podem ser câmeras de vídeos e tal. Eu estou até fazendo esse tutorial, gente, através do meu celular, porque às vezes o pessoal fica sem o PC e fala, pô, não dá para eu fazer, porque estou sem PC. Ó, se você quiser trabalhar, tem que ser assim, trabalhando duro, meu PC também está com problema, e eu estou fazendo esse tutorial através do celular. Se você gostou, aí dá um curtir, se inscreve no meu canal, clica no sininho para estar sempre recebendo notificações, e não se esquece aí, para se inscrever no Famibyte, entra no link que eu estou deixando para vocês aí abaixo, e até um próximo vídeo. Beijão para vocês, entra no Famibyte!